E aí, voltamos com mais Ana Valde. Vamos continuar a história. No episódio passado, nós encontramos aquela nossa amiga policial que... descobriu o que tava rolando na cidade, né? Foi um episódio bem interessante, uma tragédia. Essa mulher tá vermelha, é uma impressão minha. Ahn, old times? Como assim? Ela morava no mar? Ah! Ela vai falar sobre a mãe dela agora. Sua mãe era um Jean também? Caramba, ela era filha de uma piratona. Foda, né? A gente já sabe disso, mas ela tá falando aos poucos. Vamos falar um pouquinho mais. Hum, eu tenho uma pergunta sobre você. Ahn, sua mãe era uma pirata? Eu não disse pirata. Eu disse pirata-queira. Ela tinha uma toda fluta de navios. Ela governou as waters de half dos Reis do Rio de Janeiro antes de que ela estava passando. Sua portrata está em estudos. Ela era... uma mulher formidável. Mas, no final, apenas humana. Mesmo que já foi há séculos desde que ela passou, eu ainda me lembro dela. Toda vez que eu subo essa pedra na minha espada. Caramba, a mãe dela era uma rainha pirata com uma frota gigante. Eu vou fazer o meu melhor para responder. Hum, como o Vicky está? Nós passamos a noite conversando. Ela parece bastante... ...segurada. Tô ansiosa para provar a mesma. Eu já vi ela de novo. Os recrutores como ela são os primeiros a me derrubar em perigo. E são os primeiros a me derrubar. Eu tenho crescido com ela. Eu espero que isso não aconteça. A morte de Harrison não foi... ...não o que você fez. Não se culpem. Todas as suas escolhas foram o resultado de uma maldade. E uma maldade. Eles se acertaram com ela. Isso é tudo. Ok. Não tem mais nada sobre a última missão. Harrison, obrigado. Eu não me culpo pela morte da Capitã. A Capitã fez a escolha dela. A Capitã morreu porque ela mereceu mesmo, na minha opinião. Ela podia só não ter obedecido o demônio e morrido, né? Sei lá. Eu ficaria feliz de não ver aquilo de novo. Não fazer aquilo de novo, né? Você vai fazer isso de novo e muito mais. Eu vou te dizer isso de liberdade. Mas, sério, os brássaros sobre aquele cara. Estão aparecendo no meio do arbor como você fez. As criaturas supernaturais costumavam ser mais... ...skittis. Eles trabalham nos esforços. Eles estão ficando mais bravores, mais fortes, flexando seus músculos em frente de mundanos. E se isso for desesperado... É, o que ele está falando... Nós sabemos onde isso leva, não é? Não, o que ele está falando é que as criaturas estão bem mais loucas, né? Aparecendo no meio das pessoas, assim. Ali, tem algo errado. Não, nada está errado e tudo está errado. Tem algo que ele não quer falar. Caramba! O tataravô dele foi um mago de fogo que matou pessoas. Exércitos. Como o Vick está? Surpreendentemente bem. Melhor do que eu tinha feito no dia. Claro, eu estava colocando fogo para tudo que eu toquei, então, aliás foi isso. Beleza, parece que a Vick está indo bem, mas ela é meio ruchada, né, das ideias. Eu gostaria de saber sobre esse tal Alden. Sim, acho que eu não posso casualmente mencionar um mago de fogo e não esperar uma pergunta de seguida. Como eu disse, ele é meu grande-grandfather. Ou foi, ele está morto agora. O que aconteceu com ele? Ele foi levado. Foi inevitável, realmente. Alden foi tão boldo e tão poderoso. Alguém tinha que fazer algo sobre isso. Então as famílias de suas víctimas se juntaram. Eles fizeram um negócio com a Fé do Unseelho. Como eles fizeram, não sei. Mas eles se tornaram em si em si em si em si em si em si em si. Que tipo de caçadores? É óbvio que o nome deles se deram. Eles se tornaram os caçadores de Alden, enfusados com poder inimaginável. Eles foram dedicados a um objetivo, e a um objetivo só. Encontrar e matar Alden, por qualquer modo necessário. Caramba, então os caçadores se tornaram caçadores Unseelho. E mataram o avô dele, que era poderoso. Então eles mataram ele? Sim. Caramba! Então os caçadores não pararam o avô dele? Todos eram tão maus contra o Alden? Não, ele era o pior dos nós. Mas não era para eles. Quando minha força se manifestou, eles me tiraram como um beacão de abacão. Eles queriam me matar. Mandana e Kalash encontrami-me apenas em tempo. Eles me ajudaram a me derrubar a morte. Ficaram os caçadores do meu caminho. E eu já estive aqui desde então. Então sim, monstros trabalhando no aberto nunca leva a qualquer coisa boa. As pessoas lutarão de volta, de uma forma ou outra. E os inocentes precisam pagar o preço. Toda vez. De qualquer forma, nos vemos na próxima reunião, eu acho. Caramba! Então é por isso que ele forjou a morte dele. Porque esses cílios estão caçando ele. Sobre a última missão. É, beleza. Cara, interessante a história dos Fire Mages, então. Os Fire Mages foram caçados... Por causa de um Fire Mages. Vamos falar com o pessoal aqui. Eles falam como se eles não estivessem juntos na missão. KK com ciúme? Mas você não. Eu estava onde eu precisava estar. É tudo que eu quero. De qualquer forma, eu estou pronto quando você está. Dê uma chata quando a reunião começa. Ah é, ele não estava no barco, né? Agora que eu me lembrei. Ele foi junto com o irmão da Vicky. Gostaria de conversar. Eu posso fazer isso. Perguntar sobre KK. Ela diz que está bem. Não é estranho ter ela ao seu lado o tempo todo? Ah, como eu disse. KK é uma boa companhia. Vê? Ela só fez um suco de fome com a boca. Mais divertido que o Samy no setor de noite. Deixe-me dizer. Jesus. Você diz isso como se fosse uma boa coisa. Eu não tinha ideia de quem ou o que eu estava indo para casa com a maioria das noites. Eu vou te dizer isso, mas... Since I got sober, company hasn't been much of an issue for me. I just haven't wanted to. I couldn't tell you why that is. Anymore than I could tell you why I hooked up so many times when I was drinking. So having KK around hasn't cramped my style. At least, not in that way. Beleza. Vamos falar sobre outra coisa? You got it. Sobre a última missão. Shame about how Harrison ended up. I suppose in her way, she took some responsibility for what she did. But, in the end, it was her choice. We don't need to take responsibility for it. Beleza. Talk later. Vamos falar com a Vicky. So, this place is real. It's all real. You know, when I got up this morning, I thought I dreamt that all. But everything's changed. People are remembering. Remembering that people died. I heard Vinny crying all night. He doesn't understand. How could he? I want to tell him, but that would be a really bad idea. Anyway, I'm ready to get to work. I'm fine. Just show me the monsters and I'll take them out. Hmm, como o Donnie tá indo? Donnie? He's super pissed. He's not sure what happened, but he knows he was tricked. He's doing his best to make it right. Not that it really can be made right. O que aconteceu em Staten Island, quando saímos? The station's a madhouse. All the victims' families are flooding the place, demanding answers. The cops don't know what to say. You'd think I'd feel a bit of, I don't know, vindication or whatever. But I just want to move on. Sobre a última missão. Vambora. Vambora, mano. Hum, esse Merfolk tá mudado, então. Até o velho notou que eles estavam mais violentos. Você conhecia esses Merfolks? Knew them. Yes, I knew them. Knew them quite well. The Merfolk once lived in harmony with humanity. This is several thousand years ago, of course, but they were peaceful, playfully, loyal to their allies. All they asked in return was to live in peace. Now I hear they are fighting for their lives, fighting wars, building armies. I suppose our world is not the only one which has evolved. Regardless, one must not live in the past. If you are ready, we will start the meeting. Chama a union. Chama a union. Here, you were on a mission to ferret out the truth, at great risk to yourself. Is this correct? Yeah. Who else was gonna do it? Then it is settled. You are a detective. One who detects. Speak no more of it. I might not have the authority of the city of New York anymore, but I still got some tricks up my sleeve. Indeed. Now onto the matter at hand. The Jyn were great friends of the Merfolk once. I remember them quite fondly. I am grateful you let the Jyn will live, but not at the expense of Joy Harrison's life. Not by our hand. She killed herself, sir. Sometimes a nasty perp does you a favor in Isis themselves. Saves paperwork and manpower. Not to mention lives. What? Pulling that trigger made things better for everyone. I ain't gonna pretend otherwise. That was... harsh, but truly spoken. Darn right. You all did good work last night, considering the circumstances. But my question still stands. Why? Why is the demon doing this? What does it have to gain? We... uh... still don't know. Have we exhausted every need? Spoken to every witness? Is there anybody left? I could take another crack at the ghost in the village eye basement. Ghost? We found a ghost by a dead body in the basement. For real? Did you do any forensics? On the ghost? On the body? Jesus Christ, you people really do need me. Tá bom. Uh... Vamos ter que levar ela com a gente. Uh... Uh... Ela pode fazer a checagem do corpo, né? I might not have all the tools, but I still have my connections on the force. And after all the shit they put me through, They all owe me. Big time. You all know your duty. Report back when you have new information. Meeting adjourned. Holy shit! Language? Kid present? Sorry. O cara... Todo mundo se assusta quando ele some, né? We getting out there or... Vamos lá. Anytime you... Hey. Vamos lá. Vicky mais o... O... Vamos levar o... O Logan. Mais a Vicky. Tem que ter o Eli ou a Mandana. Então vamos tirar o... Isso é o jeito que vocês viajam? Minha subway? É tudo que nós temos o budget para a maioria das vezes. Vamos lá. Vamos levar a nossa detetive... E a Vicky. Pra elas checarem o corpo. Ih! Vicky? Vicky Santina? É você? Oh, ei, Corey. Como é? Você sabe. Estando aqui na chuva, guardando um rec. Você? Eh, as coisas se assustaram. Deve estar ficando melhor. Catch-up later. Claro. É bom ver você. Hum... Vocês dois se conhecem? Claro, ele é um copo, não é? Não há tantos de nós que você acha. Hum... Como ele pode te ver pelo véu? Eh? Não. O Kalash me perguntou se eu queria o véu. Eu lhe disse não. Ah, ela não quis o véu. Por quê? Você é um criminoso que procurou por muitos crimes violentos. Ele foi considerado... Faz sentido. Bem, eu quase te assustei a primeira vez que eu vi. Ah, é, né? No meu caso, o véu foi obrigatório, né? No caso dela, o véu foi opcional. Vamos lá, vamos entrar aqui. Ela vai ver o corpo, ela vai falar alguma coisa. Só que a gente não tá com o cara aqui. A gente não tá com o cara aqui. A combinação de rituais, energia, vida e magia escuridora. O resultado é muito o mesmo. Vamos lá. Dá uma olhada no corpo, Vicky. Vicky? Ei, mulher. Estou indo atrás de você. De qualquer forma, boa notícia. As mãos ainda estão bem humanas. Sim, isso é bom. Eu posso pegar os seus dedos. Ah, digital! E eu consegui. Essa é a parte simples. Agora eu tenho que me chamar por favor. Sim, Donnie, sou eu. Estou enviando-lhe um fio. Os dedos. Você poderia me analisar? Sim, é urgente. Você pode? Oh, meu irmão! Eu te dou uma. Meu irmão não me decepcionou. Esse cara é Harry Taylor. 62 anos de idade. Homeless Sense 09. Descubriu o radar há uns anos atrás. Eu acho que sabemos o que aconteceu com ele. Isso é sobre tudo que eu posso fazer agora. É legal se eu desligue? Eu prometo Donnie um burger. Tá bom, manda o Logan pra cá, Vicky. Sem problema. A gente agora sabe o nome do cara que morreu. O Logan vai conseguir falar com o espírito agora. Vamos falar. O nome dele é Harry Taylor. Você conhece-me? Eu sei de você. Oh, entendi. Então funcionou. O que é que funcionou? O que você quer dizer que funcionou? A dor. É tudo de Deus. O ritual deve ter funcionado. Oh, obrigado a Deus. Ah, não funcionou não. Você morreu. O que aconteceu aqui. Eu não acho que funcionou. Eu me desculpe. Mas... Mas tem que fazer. O mestre prometeu. Jordan, Wendy, eles todos prometem. Tudo que eu tinha que fazer era chorar um pouco. Só um pouco. Wendy levantou o cão e então... Oh. Sim. Eu me desculpe. E você está aqui também. Eu te ajudarei o resto do caminho. Eu entendo. Eu entendo. Será que me desculpe? Não. A parte difícil está terminada. Só prendra a mão de KK, ok? Ok. Ok. Ele está saindo. O que é que acontece? Não. Isso nunca acontece. Talvez... Nós devemos sair daqui? Uma... Suggestão de som. O corpo desapareceu, cara. Não tem mais nada para olhar aqui, não? Oh, p***. Quem desculpe a minha árvore? Ah, Melcaressa. Você é você. Eu estava me perguntando se você voltaria. De novo. Você trouxe mais pesquisadores. Por último. Como assim? Ah, ela me chama de Melquerissa. Será esse o nome do demônio? Isso é você, não é? Eu reconheceria esses pautos em qualquer lugar. Esse espírito era o único pesquisador que eu tinha deixado e você o destruiu. Um pesquisador? Não era um pesquisador. Ele era apenas alguém que precisava de ajuda. Então nós o ajudamos. Um pesquisador. Um pesquisador. Um pesquisador. Um pesquisador. Você não pode resistir a sua natureza. Eu não posso te culpá-lo. No entanto, eu e Melcaressa e eu tivemos uma organização. Maluco. Meu nome não é Melquiri. Ah, ela está falando por causa do demônio, né? Quem é você? O que você fez um pesquisador com? O que você fez um pesquisador com? O que você esqueceu de tudo? O poder de curtir em torno de pesquisadores. O que foi a nossa organização. Você deseja honorá-lo? Qualquer pesquisador que você fez, foi sob pretenções falsas. Seja silêncio, Jhin. Eu sei como sua forma torna a verdade. Você mantém com a companhia, Melcaressa. Eu acredito que agora eu entendo. Você se juntou eles. Eu, os inovados. Os que me baniram para os rios do Norte. Você não parece bonita. Eu sei isso. Essa grova foi criada com a mágica que eu lhe dei. Fazendo uma extensão do meu domínio nos rios do Norte. Completamente em linha com os termos do meu banho. Se não o espírito deles. Mas isso é Jhin para você. Sempre tão literal. A Jhin banished you? Would that be my father, Kalash? Kalash still lives? And you are his daughter? Indeed he does. I will give him your regards. Our business is concluded. Clear the way. Now. I will not ask twice. No. I don't believe so. Barro la briga! Jesus. Bestower. Melcaressa. You are free to go. Tell Kalash to come to my grove in the Northwoods. I want to renegotiate the terms of our agreement. Karoomba. Guerlain of the Northwoods. It has been... a while... Damn it. I should've been there. Por que você entrou na maçã de maçã sem o cara que pode pôr o fogo? Certo, Mage Becket. Galen pode facilmente defender contra a magia de fogo. Sua poder seria mais fácil de usar. Ela pode. Ela se põe. Eu poderia ter feito algo. Você não estava lá. Isso aconteceu muito rápido. Não há nada que poderia ter feito. Talvez, talvez não. Guys, nós precisamos fatos. Precisamos dados. Quem é essa árvore-lady, de qualquer forma? Você disse que você imprisonou ela. Isso foi séculos atrás. Essa cidade estava apenas se formando. Ela estava levando a sua floresta. Ela se resumitou. Ela era um perigo. Ela estava ameaçando as pessoas. Muitando-as. Ela tinha que ser contínua. Como que ela conseguiu sobrepujar Mandana tão fácil? Boa pergunta. Eu pensava que Mandana fosse uma espécie de maldito. Como ela estava tomada por um bloco de wood? Galen está loucada. Ela era uma espécie de maldito. Ela se torna por milhares de anos. Não há nada de equilíbrio para isso. Não importa o que ela era maldito. Mas, resta-se assado. Galen vai pagar por tomar minha filha. Por que você não matou ela? Há muito tempo atrás. Nós não somos mascaras. Ela pediu por desculpa. Eu lhe dei. E meu demônio deixou ela fugir. Só parcialmente. Mas, talvez, essa foi a intenção. De liberar Galen. Mas, por que? Uma discussão por outra vez. Depois de rescatar minha filha. Ela disse que queria renegociar os termos. Se ela quiser negociar, isso significa que ela tem algo para negociar com. Em outras palavras, Mandana está vivo. Eu não tenho dúvida. Eu estou vindo com você, senhor. Você sabe isso, certo? Eu não sonharia de dizer o outro lado. Caramba, é uma armadilha. Obviamente. Eu vou também. Galen conhece você. Ou, pelo menos, ela conhece o demônio que estava dentro de você. Isso pode ser usado para nossa vantagem. E ter algumas respostas no barulho. Hey, K.K. e eu estávamos lá quando tudo se tornou. Nós também vamos. Você não está me deixando atrás, também. Isso é uma negociação, não uma batalha. Só os três de nós precisam. Mas, sua zilha é apreciada. Tá bom, vamos embora. Sim, mais mais mais, mais mais. Vamos só os três, então. Nós devemos estar na nossa... Vamos sair. Kalash, quando foi a última vez que você reestabeleceu seu velo? O que você está falando? Não importa. Não é nada. Estou focado, mage Beckett. Não se distraque. Caramba! Agora que eu estou vendo, você não é o único que está olhando para o Kalash agora. O Kalash não tem o véu nele. Ele está azul para todo mundo. Vamos embora. O jogo sempre dá essa travadinha quando transita de um cenário para o outro com essa cinemática. Galen, você tem solicitado uma audiência. Eu estou aqui. Galen! Bem-vindo, oh high and mighty jinn. Como um bem-vindo, é um pobre. Show-te-se. Eu não posso deixar minha grove, lembra? Você viu isso. Mas eu tenho sua filha preciosa. Ela está em boa condição. Muita. Deixe ela alone! Isso é um fogo? Eu pensei que Alden's hunters matou o último de você, há séculos atrás. Não todos nós. Você mantém companhia, Kalash. Venha para minha grove. Nós temos muito a discutir. Extendere essa filha. Ela está te abatando. Nós estamos aqui para negociar. Com todo o respeito, senhor. Ela não está jogando jogos de palavra. Mandana! Eu estou vindo. Mage Beckett, stop! Caramba! Frasho, idiota! Vamos nos seguir. O Beckett é louco, velho. Não se preocupe. Mandy, come on! Ela está totalmente irresponsável. Os vines. Eles estão drogando ela. Estão mantendo ela dormindo. Não se preocupe. Eu vou sair dela. Ah, beleza. Pegou ele também. Beleza. Não se preocupe. Agora pegou os dois. O que é que a gente faz? Caramba, mano. Não se preocupe. Muitos segundos para os meus filhos destruíram-los até a morte. Você pode liberá-los em tempo? Grelen, mostre-se. Kalash, você se tornou velho. Eu me evoluí. Você é apenas tão petulante como nunca. Você espera que eu me desculpe de ver você, desculpe? Você levou a minha floresta e eu quero voltar! Ela quer as florestas de volta. Liberte Eli e Mandana, então conversaremos. Você não tem posicionado para arrumar. O que você quer, Kaled? O que qualquer pessoa quer de um djinn? Eu quero um desejo. Kalash, você garante... Você permite que alguma pessoa... Caramba, garante desejos? Silêncio. O último refúgio de um djinn que não pode obter a verdade. Minha floresta tem que cobertura toda a ilha. Vai ser assim de novo. Esse é o meu desejo. Sem dúvida. Você deixaria que seus meninos precios morrem em vez. Não faz isso, Kalash. A gente acha outra maneira. Não há tempo. O poesão no seu sistema irá matá-los antes de muito tempo. Mas se eles morrem, você não tem nada a pagar com. Então? O que você proposta? Você quer um desejo, Kalash? Então você tem que lutar por isso. Lutar? Maluco! Aqui está o seu desejo, Kalash. Na forma física. Quanto tempo que eu viver... Ele vai ficar encasado em cristal. Me enfrentar em combate. Me matem e o cristal vai se romper. Te garantindo o que você deseja. Eu tenho a sua filha e o pet mage na minha perda. Por que eu deveria lidar com você? Muita-lhe e o seu desejo nunca serão garantidos. Você vai ficar encasado aqui. Para sempre. O que você diz? Cara! Tem certeza que consegue vencê-la? Minha filha e a mage Becket estão em perda. Eu tenho uma pequena escolha na questão. Eu não posso deixar elas perdoar. Não enquanto está em meu poder para salvá-las. As regras tradicionais de engajamento aplicam. Eles fazem. Então eu aceito. Deixe esse homem ser a viagem. Se eles estão. Então deixe-nos começar. Eu estou pronta, Kalash. Quando você estiver. Se você estiver atingir, então atingir! Ué, e aí? Eu tenho a paciência de... Não se distraire. Tá bom, eu tenho que... Vou pegar a espada da Mandana. Você não vai distrair a batalha. As regras de engajamento... Tá bom. Eu posso acessar a habilidade dos meus companions. Se você estiver... Machadada? Não, isso foi muito fácil. Ela voltou. Caramba! Você realmente pensou que eu poderia ser tão facilmente derrotada. Aqui, na minha própria árvore. Eu desenro a minha vida desse lugar. Enquanto que ela vive, eu também. Estou tão cansado tão pronto. Caramba, mano! Dê-me o seu melhor golpe. Caramba! Vai lá, velho! Eu tenho que cortar primeiro o Beckett. Você é estranho. Algo está errado. Ele foi envenenado. Caramba! Estou tão cansado, Kalash. Estou cansado. O que você está fazendo comigo? O que você está fazendo comigo? O Conium Maculatum. Você ouviu disso? O Hemlock. Sim. Minha própria estrada. Concentrado tão densamente, eu posso até sequer o Jhin. Agora, se inscreva, velho. Eu estou esperando há séculos por isso. Caramba! Ela enfraqueceu ele com veneno. Eu vou ter que ficar atacando ela. E cortar o mago Beckett. Ele está fraco. Isso é... Eu... Stop! As regras de engajamento. Ah, então o que a gente faz? Eu... Eu sinto... Eu... ...médiciário. Hum... As vinhas estão... Envenenando você. E... Eu... Não... Eu... ... notícias. Quais são as regras? Você... Não sabe as regras. Aqui. Ele deu pra mim? Os combatentes são Kalash e Galeni Os prisioneiros devem ficar presos até o fim Até um dos combatentes estar morto O que der o golpe final é o vencedor E o vencedor deve ter seus desejos garantidos Caramba Caraca, como que luta com essa merda? Vou dar a espada pra ele Mano, o que que eu faço aqui? Final warning O que que o Kalash vai fazer aqui, doido? Não, não matou ela não, cara Ela é muito forte Ela voltou Eu vou ter que dar um jeito de matar essa mulher Soltando alguém E se eu quebrar o... Nada acontece Eu... 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 Não sei Stop! Não dá Quem der o golpe final é o vencedor Tem outro jeito, mano? Ah, não Eu vou ter que matar o Kalash, velho Tem outro jeito? Eu acho que eu vou ter que matar o Kalash Mandana nunca vai me perdoar Mano, e se eu desejar que ele volte? Não, o desejo vai ser poderado pela minha morte Negate isso E o paradoxo vai derrubar uma espécie no universo Você vai ser dado um grande poder Por favor, não se perdoe Mano Ah... Eu não consigo fazer isso E você nos derrubar Eu vou ter que matar o Kalash, velho Eu não... Tá bom, Kalash Mano O que? Impossível Você errou! Esse desejo era meu! Você me fez matar o Kalash Ele estava comendo morrer, de qualquer forma O que? Ela... Falta verdade O pai está morto E bons dedos Me derrubando aqui Ele pensava que eu ia ficar quieta? Eu... Eu... Eu recomendo muito Tudo bem Deixe! Você tem seu precioso desejo Faça com isso o que você vai Caramba, mano Eu desejo que esta... Ah, mano Eu não posso usar o desejo agora de uma maneira egoísta, né? Eu desejo que este lugar seja um lugar lugar de paz Você não vai machucar mais ninguém Caramba Bem intencionada e fútil Sim, eu mantenho caído aqui Mas o seu precioso e avalado Continua cobrado Eu considero isso uma vitória Eu vou encontrar um caminho de fora de novo Pode levar séculos Pode levar milênios Mas eu vou encontrar um caminho de fora Esse desejo é o desejo que o... É o desejo que o pai dela faria Calash wouldn't want Don't you dare tell me what my father wouldn't want Not even I know that I am sorry I... No, no, I am not sorry My father is dead I... Want to go home now É, cara Eu tive que fazer isso É o que o pai dela faria Se o pai dela deixou a mulher viver há muito tempo E o duelo foi uma coisa justa Eu não podia fazer um desejo injusto, né? Eu já... Eu já trapaceei, inclusive Eita, carai Dei um alt-tab aqui É ela ali Ela não vai querer falar comigo, mano Eu não queria ter feito esse desejo, não Não queria ter matado o Kalash Caralho, será que eu fiz uma merda grande? Hmm? Oh Oi Eu estou apenas... Descansando a mão de novo Eu vi Mandana sair do seu quarto Oh Ah Você viu isso, né? Bem Não tem ponto em denunciar Tá tudo bem? Me? Eu estou bem Eu estou trabalhando Então, sim Eu estou bem Você não está bem, Eli Não finja Eu não estou brincando Eu estou apenas... Ah Você realmente quer saber como eu me sinto? Eu quero arruinar os rios do norte Para o fundo E quando não há twig ou weed Eu vou flambeir essa dryade Like a fancy cake Did I ever tell you about Alden My great-grandfather? É... Você mencionou ele É... Yeah He needed to be stopped No question I always wondered What made him that way What made him decide That Turning villages of people To ash Was a good idea He lived a long Long time Long even for a mage But he was still human Maybe he suffered one loss too many That would be me one day I don't know Hum... Muita gente sofre E eles não ficam mal Por causa disso They don't because they can't They don't have a mage's power I do I've lost a lot of people in my life I thought I'd come to terms with it But it never gets easier Jesus I'm making this all about me, aren't I? Poor Mandana Let's talk about something else Hum... Então você e Mandana What? Oh No It's... It's not... Uh... Well, maybe it is kind of like that It's complicated Well, maybe not that complicated Just leave it, ok? Ok Caramba, mano Agora eu tô em dúvida Será que Eu não deveria ter transformado É, mano Uh... Será que foi certo Deixar a mulher viver presa na floresta? Hum... Você não podia pará-la Ela era muito poderosa You can't know that for sure I'm just saying Numbers We could have made a difference Maybe But wondering What if Is like growing an orchard In the desert You mean Fruitless? Uh... Yeah My old sponsor used to say that Jesus Remind me to never quit drinking Anyway What now? We having a briefing or what? Hum... Eu vou falar com o Mandana You sure that's a good idea? You're the one who... Well, never mind You do what you think is best We'll be here Just call us when it's time Just give us a shout You need a... Caramba Vamos lá falar com ela Eu matei Kalash Eu sinto muito Eu... Do not Blame you I see the truth of it As father knew I would His sacrifice Saved us He saved the inavowed Perhaps the city Even still Knowing that does Little to make me feel better Hum... Eu vi você sair do quarto do Eli Ah Eu... Não posso denunciar O que você viu é verdade Hum... Eles são um casal Eu gostaria de ter conhecido Kalash melhor Getting to know my father would not have been easy Even if he lived A Jyn's mind is... A maze Twisted and... Complex Father was no different Even I had... Difficulty understanding his thoughts I suppose I am... Too human Hum... E agora? O que fazemos? O que faremos? The oncoming darkness still approaches Regardless of my personal tragedy If the inavowed has needed of me I will be here It is literally The least I can do Hum... Então você e o Eli Yes Although Not in the way you imagine Eli and I are... It is so difficult to describe feelings When one is forced to speak the truth Feelings are so... Messy And complicated Once in a while We crave simplicity Eli and I give that to each other Once in a while And last night I... Needed simplicity Please Let us speak no more of this Hum... Vamos começar a reunião Yes It is time Acho que acabou tudo bem Não acabou tudo bem, né? As... Well, as can be expected Thank you I have not lost sight of our goal The demon still eludes us But we've got a name now, right? What did you say it was? Mel something Mel Carissa Great That's something So what's our play? Ah Terminou de escanear a faca Eli I was hoping you'd ask that We got lucky last time The demon's energy signature had degraded so badly It was hard to pinpoint where it had been But this time I had its name That made the scan ten times more precise So you found more locations Better I pinpointed the point of most activity The demon went all over the city But there's one place it kept returning to again and again I was even able to get an exact address And that place is 2220 Arthur Avenue in the Bronx You're joking You've got to be joking Does That address mean something to you? Hum, é o bar, mano O endereço que o demônio fica indo e voltando Really? The place where you got possessed? And where my brother and Sammy were shot Ah Por que que esse demônio ficaria indo lá? Indeed It does seem Remarkably risky Look I might not know a lot about demons But the whole returning to the scene of the crying thing It's bullshit It never actually happens So what the hell is going on? Esse nome Melchirissa Alguém já ouviu falar? It is not a name I have heard of before I did some scrying last night From the bits I've been able to pick up The name Melchirissa Is associated with knowledge Knowledge? What does that mean? I'm as lost as you are We're going to be here We're going to be here Na nossa Anavald Aqui Na nossa agência Aqui Mas nós ainda temos Nosso bestower Nossa policial Nosso mago E nossa Guerreira É isso galera Até o próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau